Notícias agora da cidade de Piuí, foi entregue de maneira ainda que simbólica o Monumento da Bíblia que marca a inauguração do Espaço da Fé que fica localizado na Praça Antônio de Oliveira Silva Silva, o Antônio da Fazendinha, localizado ali no bairro Nova Esperança aqui na cidade de Piuí O evento contou com a presença do prefeito Paulo César Vaz que destacou a importância do monumento como um símbolo de fé e esperança para toda a cidade Também estiveram presentes os vereadores João Marcos Macedo, Carlos Leonel, Fábio Henrique Novaes e Reinaldo Silva além do secretário de Turismo, Cultura e Esportes, Tiago Santos O monumento construído em concreto e aço é uma obra do artista piunhense Wellington Melo que representa uma mão segurando a Bíblia Sagrada O monumento estará aberto ao público, tornando-se um ponto de referência para visitantes e moradores que desejam um momento de reflexão e espiritualidade